www.acerfonios.net Minha amada de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Oh, paixão bandida Tô sofrendo demais Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor quando perde E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Acerta que dói menos Te amo sim, neném Te amaram sim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo Ser amante, ser amigo Viver eternamente esse amor Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganou Arrasta chinesa Ao vivo é show Te amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo Ser amante, ser amigo Viver eternamente esse amor Te amo sim Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você, e sem esse amor não sei viver, não Te amo sim, e não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você, e sem esse amor não sei viver, você me enganou Doce horas e trinta minutos, que eu não sinto mais saudade, que eu tô sem ninguém Mas tô bem, tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário, que toda terça eu levo o Bob pro veterinário Que tá vazia sua parte do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem, tô bem Mal, eu não aguento tanta solidão, tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar, mas tô bem, tô bem Mal, agirando com a pessoa certa, eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar, me diz aí aonde eu aperto pra mudar Doce horas e trinta minutos, que eu não sinto mais saudade, que eu tô sem ninguém Mas tô bem, tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário, que toda terça eu levo o Bob pro veterinário Que tá vazia sua parte do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem, tô bem Mal, eu não aguento tanta solidão, tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar, eu não consigo me desapegar, mas tô bem Tô bem, tô mal, agirando com a pessoa certa, eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar, me diz aí aonde eu aperto pra mudar Tô bem, tô bem, tô mal, agirando com a pessoa certa, eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar, me diz aí aonde eu aperto pra mudar Eu vou te ver bater em minha porta, não sei o dia e nem a hora, só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente, espera você vai ver Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas, a sua arrogância virar recaída Vai sentir no peito um amor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que com amor não se brinca, ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 agora é tarde pra ter caída Ai, 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 infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você O que eu falei você pode escrever E vai! E vai! A nossa senhora Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas, a sua arrogância virar recaída Vai sentir no peito um amor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca, ai, 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 você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você O que eu falei você pode escrever O que eu falei você pode escrever Arrasta a chinela! Eu quase tive um troço Quando o telefone tomou Quando eu vi seu nome Sua foto no visor Eu tremei na base O valor na hora quase não saiu Pra nossa sorte Falou que terminou de vez A namorada me chamou para um vazio Pra esquecer do seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ela não fazia direito E comigo todo dia Você quer mais, mais, mais A gente se pegou de jeito Foi o troféu, o coração saiu do eixo Até vem mais do que tequila no meu peito Nós combinou, virou amor Pra nossa sorte Falou que terminou de vez com a namorada Me chamou para um vazio Esquecer do seu passado, esquecer do seu passado E olha o que aconteceu E a gente fez amor de vez com a namorada Me chamou para um vazio E a gente fez amor de todo jeito E a gente fez amor de todo jeito E comigo todo dia você quer mais, mais, mais A gente se pegou de jeito Foi o troféu, o coração saiu do eixo Até vem mais do que tequila no meu peito Mas combinou, virou amor Mais uma frase, apaixonou! Qual era pra ser, mas foi, agora não tem um depois Começou tudo, não foi Como que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cheiro Cafés e um pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Não quero isso e vou se for E quando eu não tenho Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu não tenho Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem um depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafés e um pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Só quero isso e vou se for E quando eu não tenho Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu não tenho Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu não tenho Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço No seu abraço No seu abraço Do que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico Mas você não compreende Não me olhe assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Que tá aqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Sofri demais Vai Rasta a chinela Se balança Se balança Se balança Rasta a chinela Do que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico Mas você não compreende Não olhe assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue teu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Então vai Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o teu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Sofri demais Nessa chineco Ela é patricinha demais Não quer que ninguém Fica sabendo As loucuras que ela sempre faz Quando vê o paredão tremendo A mãe dela não pode saber Que tá saindo comigo Vai pro boteco beber Toma cachaça no bico No meio do povo Fica à vontade Gosta do fervo e da malandragem Ela é pura Sacanagem Quer beber cachaça Bebe Quer ficar doidona Fica Usai do camarote Pra ficar doida Na pista Fica doidona Na pista Fica doidona Na pista Ela sai do camarote Pra ficar doida Na pista Quer beber cachaça, pega, quer ficar doida na pica Sai do camarote pra ficar doida na pista Fica doidona na pista, fica doidona na pista Ela sai do camarote pra ficar doida na pista Alô, seu favor! Vai! Ela é patricinha demais Não quer que ninguém fique sabendo As loucuras que ela sempre faz Quando vê o paredão tremendo A mãe dela pode saber que tá saindo comigo Vai pro boteco beber Toma cachaça no vico No meio do povo, fica à vontade Gosta do freio e vida malandragem Ela é pura sacanagem Quer beber cachaça, bebe Quer ficar doidona, fica Sai do camarote pra ficar doida na pista Fica doidona na pista, fica doidona na pista Ela sai do camarote pra ficar doida na pista Quer beber cachaça, bebe Quer ficar doidona na pista Fica doidona na pista Fica doidona na pista Ela sai do camarote pra ficar doida na pista Fica doidona, fica doidona Quer beber cachaça, bebe Quer ficar doidona, fica Ou sai do camarote pra ficar doida na pista Fica doidona na pista, fica doidona na pista Ela sai do camarote pra ficar doida na pista Rasta a chinela, rasta a chinela Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Rasta a chinela Ela só quer, ela só quer Ela quer farrear, ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, mas ela só quer Ela quer farrear, ela é independente, curte a vida livremente Beba, beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Vai menina! Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Beba mais Beba mais Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Nada ou nada E tome forró Suas coisas tomando espaço no meu guarda-roupa Sua conta o papel de parede no meu celular Sempre que tento apagar penso duas vezes E você não pensou nenhuma de me deixar Aonde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Aonde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo Ainda sou cachorro na boca do povo Já não bastava me enganar de novo E tome forró Aonde está o que me prometeu Valeu Valeu! Se você não me lembra esse galho Se soubesse o que via o Nico Sentava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Você que já passou da conta Tô dando trabalho Já passou do horário Mas por favor Vê aí o meu lado E me quebra esse galho Se soubesse o que via o Nico Sentava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Uma mensagem anônima com fotos e fotos Montou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel parado E aí? É ou não é pra beber Mais uma praça e a paixão Rasta cheia lá E numa dessas aventuras sai por aí Meu coração não quer mais voltar Esqueceu o caminho de casa Pode ser que eu me arrependa hoje ou amanhã Mas eu prefiro arriscar O que continua nessa faça Tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro eu não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa 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 eu voar Deixa da saudade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Esse vai e vem A gente se encontra Nenê Tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro eu não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa 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 eu voar Deixa da saudade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse vai e vem A gente Esse ó Deixa Deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Voa aí também Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Bateu saudade Foi Tá tão difícil de entender Foi esse sentimento Você deve saber Guarde as recordações De menina comportada Que trocou o dia por amigos Na balada Me segue no Instagram Segura pra não chorar Até os seus amigos Tão querendo me pegar Pega 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 seu troco Na minha boca Cê não vai beijar de novo Pega seu troco Pega seu troco Agora sou eu quem dito As regras desse jogo Pega seu troco Pega seu troco Na minha boca Cê não vai beijar de novo Pega seu troco Pega seu troco Agora sou eu quem dito As regras desse jogo Pega seu troco Pega seu troco Pega seu troco A sua chinela Pega seu troco Vai Bateu saudade foi, não foi difícil de entender Foi esse sentimento, você deve saber Bate as recordações de menina confortada Que trocou o dia por amigos na balada Me segue no Instagram, segura pra não chorar Até os seus amigos tão querendo me pegar Pega, pega, pega seu troco Na minha boca cê não vai beijar de novo Pega seu troco, pega seu troco Agora sou eu quem dito as regras desse jogo Pega seu troco, pega seu troco Na minha boca cê não vai beijar de novo Pega seu troco, pega seu troco Agora sou eu quem dito as regras desse jogo Pega seu troco, pega seu troco Na minha boca cê não vai beijar de novo Pega seu troco, pega seu troco Agora sou eu quem dito as regras desse jogo Pega seu troco, pega seu troco Na minha boca cê não vai beijar de novo Pega seu troco, pega seu troco Agora sou eu quem dito as regras desse jogo Pega seu troco Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagada, cutiado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viro eu mexer no celular Fuxiqueirão, sorão, contá, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredão tão misturando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Já que eu fui filmado e fui bis O Gasson traz mais o uísque que eu quero me divertir Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom Vem Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Braça, chinela, gravando tudo ao vivo E pá Braça, chinela Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viro, eu mexer no celular O chiqueiro, o soro, a ponta já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredão tão misturando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Já que eu fui filmado e fui visto O Gasson traz mais o uísque Eu quero me divertir Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Só vivo mais, não A pegada boa E tá Ô paixão bandida Tô sofrendo demais Arroz, arroz 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 Digitei seu número de telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo e fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Tô sofrendo Tô sofrendo Chamou, chamou Chamou, chamou Chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada, mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder E como é que depois dessa briga à toa Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Eu não sou boa o bastante E só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder E como é que depois dessa briga à toa Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Eu não sou boa o bastante E só te sirvo na cama E só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Eu não me chame de amante Sou mais mulher que a sua O meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar Na mesa de jantar Agora eu sou um corpo Pra que um quadro de casal Se eu tô morrendo Tão só Até o meu cachorro Para não te brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sim E só Só, a vida é tão sem graça, só, parece que nada se caixa Só, vem aqui, porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93 E só, a vida é tão sem graça, só, parece que nada se caixa Só, vem aqui E só, a vida é tão sem graça, só, parece que nada se caixa E só, vem aqui, porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93 Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93 A mais amada da Bahia, rasta a chinela Tenho andado tão sozinha ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a cama Minha ar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofresse uma ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Vem de mim tem que pula Eu tenho medo de não continuar E depois chorar E me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar, e depois sofrer Eu tenho medo de não continuar E depois chorar, e me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar, e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes peço em mandá-la embora Mas quando chega a hora, a coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho, e depois chorar Essa indecisão me mata Marta, mata Se ela for, eu vou beber Por ela, vou chorar Por ela, vou ligar Pra ela Eu tenho medo de não continuar E depois chorar, e me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar, e depois sofrer Eu tenho medo de não continuar E depois chorar, e me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar, e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes penso em mandá-la embora Mas quando chega a hora, a coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho, ficar sem carinho E depois chorar Essa indecisão me mata Marta, mata Marta Se ela for, eu vou beber Por ela, vou chorar Por ela, vou ligar Pra ela Se ela for, eu vou beber Por ela, vou chorar Por ela, vou ligar Pra ela Se ela for, eu vou beber Por ela, vou chorar Por ela, vou ligar Pra ela Que bom lugar Arrasta, arrasta, chora Chora não, coração Mais uma pra você dançar Olha, arrasta a pé, moça Fui fugido pro bailão Danci com a noira moreninha A mistura era perfeita Como uma caipirinha Quando eu cheguei em casa Já era de manhãzinha Meu amor brigou comigo Você parava trinta dias Quando chega sexta-feira Trabalhei semana inteira O meu salário recebi Convidei alguns amigos Vamos fazer um churrasco E depois vamos sair E depois de uma cerveja Uma carne sobre a mesa O celular eu desliguei E caímos na gandaia Atrás de um rabo de saia Mas no final eu me lasquei Fui fugido pro bailão Danci com a noira moreninha A mistura era perfeita Como uma caipirinha Quando eu cheguei em casa Já era de manhãzinha Meu amor brigou comigo Tão separado Há trinta dias Alô imerso Eirelles Conta essa história pra essa moçada E rapaz Deixa comigo Lucas Gomes Eu vou mostrar pra todo mundo Que o meu é bem maior Valeu! O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu Quando ele tá rasgando Você vai sentir pressão Vai notar a diferença De um pequeno pra um grandão Basta só você querer Para experimentar Abra o seu coração E deixa o meu amor O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu E você tava acostumada Com a mixaria dele Quando conhecer o meu Você vai esquecer ele Se eu pudesse te provar Todo o tamanhão do meu O meu amor é imenso Pode ser todinho seu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu E tão dizendo por aí Tamanho não é documento Isso é bobagem Pura falta de conhecimento Quando você conhecer Vai querer meter pra dentro Dentro do seu coração Todo o meu sentimento O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu O meu é bem maior E do namorado seu Aposto que o dele não dá Nem a metade do meu Amém.